Vamos acompanhar a partir de agora aqui no Cobertura Regional a situação de saúde da dona Soeli Batista Vicente, moradora do bairro Santa Luzia, em Criciúma. Há quatro anos ela estava trabalhando, torceu o pé e começou a sofrer com alguns problemas no seu pé. Problemas que são diagnosticados pelo médico, como tendinopatia do tibial posterior, alterações degenerativas dos ligamentos mola e talofibular anterior, neuropatia de Baxter, chondropatia navicular, facilite plantar. São termos médicos, mas que deu para a gente entender que ela tem uma degeneração nos ligamentos do seu pé, tendinopatia, tendinite, a gente entende também o que poderia ser, né? Enfim, o que aparentemente poderia ser um problema resolvido de maneira fácil, não tem sido. E passa por uma questão de comunicação entre os médicos que encaminham e a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Criciúma. Um código que é colocado errado e que tem gerado esta celebra tão grande para a dona Soeli. Dona Soeli, como é que começou o seu problema? E como é que tem sido essa sua peregrinação? Então, Beto, assim, ó, como eu te falei, começou no dia que eu estava trabalhando, torci o pé, fiz o tratamento, tudo certinho, ingessei na época, foi em 2017, por aí que eu torci o pé. Depois continuei trabalhando, daí começou a aparecer os problemas. Aí eu ia muito no médico, assim, ia muito, era muita dor, inchaço no pé, daí no tornozelo, eu ia muito. Até que um dia, no pronto-socorro do Hospital São José, eu fui atendida por um ortopedista. E ele disse que o meu problema estava bem grave e que me encaminhou para alta complexidade. Até então, a gente é leiga, eu não sei nem o que era isso, entendeu? Não sabia mesmo o que era. Dali começou a luta. Vai para o médico, o ortopedista, tu passa para o ortopedista, o ortopedista encaminha para alta complexidade, vai para alta complexidade, até que o ortopedista da alta complexidade encaminhou para a cirurgia. Encaminhou, leva na Secretaria de Saúde, a Secretaria manda de volta, porque está errado um código. vai mais um tempo para marcar de novo, como tu sabe como funciona. Isso já tem quatro anos. Quatro anos. Quatro anos, é. Aí, leva para o médico, o médico insiste que está certo. Volta para a Secretaria, volta, eu tenho tudo aqui, né? Quatro encaminhamentos e quatro voltas. Entendeu? A última agora, ele disse para mim que a Secretaria não fornece esse material e que era para me encaminhar para fora, para Florianópolis, Porto Alegre. Deu a folha, levei na Secretaria. Está errado, eu tenho que voltar para o médico. Então, eu chamei até vocês por um caso de eu entender o que está acontecendo, que eu não estou conseguindo entender. Na verdade, ninguém consegue entender. Olha só, quantos papéis que a dona Sueli tem aqui, ó. Ressonância magnética do tornozelo esquerdo. Tudo é pedido e tudo ela faz. Tudo é pedido e tudo ela faz. Radiografia do pé esquerdo. Lá vai a dona Sueli e faz a radiografia. Está entendendo? Ultrassonografia. Tudo é tudo feito aqui de maneira correta. Ela é muito cuidadosa, né? Carioca está conseguindo. Já tem umas imagens de apoio capturadas aqui pelo Carioca. Tudo, tudo, tudo a dona Sueli vai fazendo. Vai para o médico, volta para a Secretaria. E o que acontece, pelo que ela está explicando aqui, é que tem um código errado colocado nessa documentação. Um código errado. E esse código errado está impedindo que ela faça a cirurgia, que é o que ela precisa fazer. Inclusive, o seu pé já está ficando defeituoso. Não, ele já está com defeito. Até tem uma bola já embaixo do pé que está... Eu estou bem impossibilitada de andar, tá? E até se tu acompanhar o meu chinelo, tu vai ver como ele é torto. O pé é muito torto mesmo. Sem contar, Beto, a dor insuportável. É muita dor. Muita dor insuportável mesmo. Além da questão de não poder estar trabalhando, que a senhora é uma trabalhadora para ajudar a manter a família. Sim. Além disso, eu estou desempregada. Até tentei conseguir algum tipo de benefício. Teve uns médicos até que me ajudaram, deram atestado, mas eu não consegui até porque acabou a carência. Até entendo isso aí, eu entendi. Então, estou desempregada, estou sem benefício nenhum para contribuir, né? E muita dor, muita dor mesmo. À noite mesmo, para dormir, é horrível. O que a senhora espera, dona Sueli, a partir de agora? Eu me comprometo, me comprometo. Vou pegar esta matéria, o vídeo inteiro da matéria, vou encaminhar diretamente para o nosso grande amigo, o Asselho Casagrande, que é o secretário de Saúde, para que o Asselho tome conhecimento dessa situação. E quem sabe, através da sua interferência como secretário, ele possa corrigir essa falha, viu? Viu, Asselho? É uma questão apenas de um código, segundo a dona Sueli, um código que está errado, e com esse código errado, não pode ser dado esse encaminhamento para a cirurgia, que é o que ela precisa fazer. Vamos acreditar que agora vai dar certo, né? Vamos acreditar que vai dar certo, sim. E daí, a última vez, Asselho, que eu falei com o médico, ele disse que a secretaria não dá esse material. Por isso, então,